É difícil tocar saxofone? Saxofone é difícil? Precisa ter dom para aprender a tocar sax? Será mesmo? Hoje, no nosso canal do YouTube, nessa aula aqui, eu vou responder essa pergunta e vou contar a história de um amigo que tinha muita dificuldade na música, ele não tinha dom nenhum e talvez pode ser que você do outro lado aí, né, esteja na mesma situação, se perguntando, será que eu levo jeito para a música, né? Então fica até o final do vídeo para conferir essa história. Quando eu comecei a aprender a tocar saxofone, eu aprendi em uma banda de música bem simples, pessoal. A gente tinha um saxofonezinho lá, bem, enfim, barato, né, enfim. E, pessoal, eu lembro que quando eu comecei, eu tinha um amigo que ele não tinha jeito para a música. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Era o tipo de pessoa que você olhava e falava, caraca, esse cara aí não vai dar certo na música, porque realmente... Eu lembro de uma situação que ele estudava escala, né, e aí a gente sempre passava com o maestro da banda, né, o professor da banda. E era engraçado que o professor colocava o metrônomo para ficar marcando o bip, né, no nosso ouvido, e a gente ficava estudando escala, né? E eu lembro desse meu amigo, ele tocava trombone. O metrônomo estava no tempo, o pé dele estava em outro e a vara do trombone estava em outro lugar, né? Então, enfim, ele era o tipo de pessoa, né, que você realmente olhava e falava assim, cara, esse cara aí não leva jeito para a música e não vai dar em nada, né, na música. Pelo contrário, tinha um outro amigo meu, que tocava trombone também, os dois eram trombonistas, né? E eu lembro até hoje que esse outro amigo, ele levava muito jeito para a música, né? Eu lembro que ele tocava espinha de bacalhau, que é um choro super rápido para se tocar no trombone, né? E ele tocava super afinado, com um som bonito. O cara é foda, patroa! Enquanto esse outro meu amigo, que tinha dificuldade, né, para música, ele simplesmente não conseguia tocar no tempo, né? Então, era super difícil bater as lições do Pozzoli, tocar escalas, tocar afinado, o som dele não era bonito, né? E passou-se o tempo, né, ali na banda de música. O meu amigo que tocava muito, né, que tinha muita aptidão para a música, ele acabou abandonando mesmo, enfim, a música. E foi trabalhar, na época, na empresa de energia elétrica, lá, enfim, do meu estado. Por incrível que pareça, a pessoa que tinha dificuldade, né, esse meu amigo que tinha muita dificuldade, ele superou todos os limites e adivinha só o que ele é hoje? Não sei. Ele é o maestro da banda de música da minha cidade. E não só da minha cidade, né? Ele é maestro, enfim, de uma banda de música super importante também da região de outra cidade. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, eu não sei se você sabe, mas o maestro, ele tem que ter noção de pulso, ele tem que ter noção de teoria, ele tem que ter noção de canto, né, e esse, meu amigo, é a prova viva que 100% do esforço foi necessário para que ele conseguisse ter êxito na música, porque ele realmente não tinha 1%, né, eu sou até engraçado falar isso, né, mas, enfim, a história é inspiradora para mim, pelo menos, eu estou contando aqui para vocês. Ele não tinha 1% de chance com relação à aptidão, a dom, né, tem pessoas que perguntam, né, será que precisa ter dom para aprender a tocar saxofone? E a verdade é que não. Se você tiver vontade e paixão por esse instrumento, o seu esforço vai te levar muito longe, assim como levou esse meu amigo a se tornar maestro, e não só maestro, de uma banda, né, ele hoje organiza eventos de encontro de bandas na região, lá da minha cidade, de onde eu nasci, e é uma pessoa super importante no meio musical. Então, aqui fica, enfim, a história desse meu amigo, né, trombonista, para inspirar você que talvez ache que não leve jeito para coisa, né, seu esforço vai te levar muito longe, basta você querer e persistir. Então, é fácil aprender a tocar saxofone? Pessoal, a resposta é sim e não, tá? Porque existe coisas que você pode fazer no curto prazo que vão te ajudar a se sentir motivado, por exemplo, tocar pequenas melodias, né, tocar uma música com playback, é super agradável, né, no primeiro momento de você fazer isso. Agora, o nível de consciência que eu trago para vocês, principalmente para os meus alunos, né, é que tocar saxofone, ele leva tempo, né, é como aprender um idioma, né, você não aprende a falar inglês, por exemplo, em pouco tempo, né, uma semana, um mês, é difícil aprender um idioma, né, assim como a música, né, não sei se você sabe, mas a música é uma linguagem, né, e para se aprender essa linguagem, leva tempo, né, precisa passar o longo dos anos, né, pelo menos um ano bem estudado para você tocar razoavelmente bem, mas não se desmotive por isso, né, afinal de contas, tocar saxofone é algo muito bom. Eu comparo aprender a tocar sax como olhar um árvore crescer, né, tente olhar um árvore crescer, plante uma muda na frente da sua casa e espere, né, eu sempre falo isso, as primeiras três horas você vai arrancar os cabelos da cabeça, porque aquela muda não vai se mexer. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 E o estudo com saxofone é muito parecido, né, você vai tocar ali a primeira semana, você vai estudar as lições da primeira semana e vai passar aquela semana e parece que você não progrediu em nada, né, porém, com um ano de estudo, né, bem praticado, você já vai estar com outra sonoridade, né, e você vai ter desenvolvido muito mais tecnicamente. Então, espere o tempo passar, né, espere as coisas amadurecerem dentro da sua cabeça, né, afinal de contas, música é prática e vivência. Se você não tem vivência e se você não tem prática, é impossível de você aprender a tocar sax, né, não dá pra viver um ano de estudo em uma semana, não dá pra viver dez anos de estudo em um ano. Então, realmente, persista, né, continua nesse caminho que você vai conseguir aprender a tocar sax, claro, se você tiver dedicação e for inteligente, né, durante o processo. Bora! Bota no chão, porra! Quais são as principais dificuldades de aprender saxofone? Pessoal, o controle do ar, a embocadura correta e a coordenação dos dedos são coisas que pegam na hora de aprender a tocar saxofone. E aí, vai aqui algumas dicas, né, pra você que quer melhorar. Eu sempre falo isso pros meus alunos, né, a gente que toca instrumento de sopro, a coisa mais importante de você entender é o sopro, como soprar, né. Então, é muito importante que você pratique respiração, né, exercício de respiração. Aqui no canal já tem vídeo-aula falando sobre isso, tá? Essas dicas já estão gravadas. Mas, né, uma coisa importante na hora de soprar, de respirar, é que você pense sempre em encher a sua barriga de ar, sem levantar o peito, né, o tórax. Isso vai fazer com que você tenha mais apoio abdominal e a sua coluna de ar, quando você soprar, vai sair mais estável. Outra coisa com relação à embocadura, é que você deve ter uma rotina de estudo, né, pelo menos aí, pessoal, vai de alguns minutos ou até mesmo uma hora, né. Isso vai fazer com que dia após dia, né, durante a semana, se você estuda pelo menos três vezes na semana, você fortaleça essa musculatura. Não há como você fortalecer a embocadura e amadurecer, né, enfim, a sua embocadura, em termos de entendimento, de como que emboca ali o saxofone, de como coloca a melhor posição, né, da boquilha na boca, se você não faz isso diariamente. É preciso que você pratique, pelo menos umas três vezes na semana, tá, durante aí um período de tempo ali considerável, para que você desenvolva uma boa embocadura, né, e fortaleça essa musculatura, certo? Então, toque saxofone para poder melhorar a questão da embocadura. E sobre o dedilhado, né, sobre a questão da agilidade dos dedos, estudo de escala, estudo de arpejo, estudo de padrão, como, por exemplo, intervalos, né, estudos técnicos mesmo, que você encontra na maioria dos métodos por aí, vai te ajudar a melhorar a sua agilidade com os dedos. E essas são as principais, né, dificuldades que você vai enfrentar, talvez você esteja enfrentando. E vai uma dica aqui final, né, cara, não deixe de procurar um professor, um profissional qualificado para ajudar você a tocar saxofone. Aqui no canal, a gente tem um curso gratuito para você que está iniciando do zero, e a gente também tem um curso gratuito para você que já toca saxofone e quer melhorar a sua técnica, né. É só você procurar aqui na nossa playlist que você vai ver. Curso para iniciante e curso para intermediário. Confere aí, enfim, essas aulas. Não deixe de assistir esses cursos gratuitos, porque realmente a gente faz com o maior carinho, né. Pessoal, se você gostou da história, enfim, do meu amigo, né, que teve essa superação mesmo sem dom, deixa o seu like aqui, se você gostou das dicas também, né. Enfim, segue o canal, né, se torne aluno ou aluna, e nos vemos em uma próxima. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.